Talvez a inspiração não venha de bandeja como eu penso Eu repenso com você o meu lugar Talvez o mapa da história aconteça no momento E a beirada seja centro Vou te contar O amor chegou de forma tão banal Repleto de um intenso sentimento De ter no meu futuro o seu cheiro tão gostoso e real Eu fico ansioso pra te ver De certo sobre coisas do olhar Eu canto meu espanto de saber Que você veio pra ficar Perdão, sertão Bobo ao te ver você é tão bonita Na moral Fica muito fácil te escrever essa canção Fica muito simples te cantar esse refrão Fica absurdamente fácil te mostrar meu coração Perdão, sertão Perdão, sertão E aí pessoal Se você gostou desse vídeo Você pode ajudar a Flora E dar um like aqui nesse vídeo Inscrever nesse canal E agora a gente tem um Patreon Tá? Se você quiser financiar aqui esse nosso job E essas músicas autorais É só sacar lá no Patreon Nossas cifras Nossas redes sociais Estão todas aqui embaixo E a gente se vê muito em breve no próximo vídeo Tchau Dá tchau Flora Tchau Tchau